Sou da casca da jurema, miolo de jatobá Pego cana e puxo fogo na pulseira do empurrado Torra rosto de nega nova, vitória o torcião Na segunda eu plantei cana, na terça tava nascendo Na quarta eu fiz um engenho, na terça tava nascendo Aqui com o Assis Vaqueiro, o vaqueiro mais conhecido da Serrita e do mundo Torra aí Assis Eu queria ser relógio e palma e caora A segunda eu viar numa piaba, pra eu nadar e me poço fundo Feliz que a coxa de moça é a coisa melhor do mundo O boi, o boizinho, o boi O boi que pisa, a mulher se suba no emburzeiro Aí eu sempre digo, os camaradas meus e minha família já tá sabendo No dia que assim vaqueiro morrer Pode chegar numa fazenda onde eu gosto de lutar Cavar um buraco no meio da porteira E fazer meu enterro lá Pra quando outro gado vier de dentro do cercado ou de fora Pra botar com o mal, eu senti aquele peso daquele gado Na cova do meu pastor